Ipiranga Eu preciso muito de você Por que? Me escravizar Seduzir, seduzir Me explorar Deixe-me viver Seguir naturalmente o meu carinho Não me negue o seu carinho Por favor, sou um pássaro ninho Que pra voar tem que crescer Afasta esse monstro que me assola E me tira da escola e me faz sofrer Direito Direito é ler e escrever Saúde, esporte, cultura e lazer Além do horizonte Ver a liberdade Brincando na fonte da felicidade Direito Direito é ler e escrever Saúde, esporte, cultura e lazer Além do horizonte Ver a liberdade Brincando na fonte da felicidade E hoje Hoje Dentro da comunidade Vivo a realidade Dos projetos sociais Senhor Em primeiro lugar Vamos cantar Vamos cantar Um grito Do Ipiranga Seguir naturalmente o meu carinho Por favor, sou um pássaro ninho Que pra voar tem que crescer Afasta esse monstro Afasta esse monstro que me assola E me tira da escola E me faz sofrer Direito Direito é ler e escrever Saúde, esporte, cultura e lazer Além do horizonte Ver a liberdade Brincando na fonte Brincando na fonte da felicidade E hoje 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 Dentro da comunidade Vivo a realidade Nos projetos sociais Tira minha chayana Peço sua proteção Tenho fé e acredito no futuro da Alô, presidente Para a violência de danada Meu respeito Vamos dar um fim na exploração Criança Tenha magia boa Alegria de contagiar Nossa família O nosso lar Sempre em primeiro lugar Um grito Do Ipiranga E a começão de frente Paz esperança Só quem é Tem o coração A imperador Um grito Um grito Do Ipiranga É dor Trazendo Paz esperança E amor Só quem é Tem o coração A imperador Que beleza! Boa comunidade! Muito obrigado! Os 60 Conheceram Conheceram Um grito Conheceram Um grito Um grito de esperança Esqueci Os 50 Que beleza!